Olá meus amores, tudo bom com vocês? Estou aqui novamente com a cara inchada de pijama no meu banheiro E hoje, aproveitar que eu vou gravar alguns vídeos E eu preciso lavar o meu cabelo que ele está coçando Eu vou testar uma máscara Porque eu comprei alguns produtos, algumas máscaras baratinhas Que muitas pessoas estavam pedindo para comprar máscaras da Scala e da Canechon Então eu fui lá e comprei algumas E no vídeo de hoje, a que nós vamos testar é a máscara de óleo de coco Você sabe que eu amo máscaras de óleo de coco De óleos em geral, mas eu amo máscaras de óleo de coco Meu cabelo está muito bem com esse tipo de máscara E essa máscara aqui da Scala é a Expert Óleo de Coco Vegano E ela você pode usar como condicionante Tipo como condicionador, sabe? Tratamento condicionante, que é aquela que você passa, deixa 3 minutinhos e enxágua E você pode usar como hidratação profunda Que você coloca no cabelo, deixa com uma toquinha, um saco de óleo de coco Por 15 minutos Eu vou deixar mais detalhes da máscara, ingredientes O que a máscara promete Lá no blog, que eu sempre faço resenha de todos os produtos de cabelo Que eu testo aqui, eu deixo uma resenha lá no blog Falando mais sobre o produto E ela tem um cheirinho maravilhoso Eu já abri ela pra sentir o cheirinho E ela tem um cheirinho maravilhoso Ela não é tão consistente Ela derrama com facilidade E então o que eu vou fazer? Eu vou fazer como eu faço sempre Eu lavo meu cabelo com shampoo Somente com shampoo Vou aplicar a máscara junto com vocês Vou deixar de 15 minutos Porque meu cabelo tá precisando Eu fiquei muito tempo sem cuidar do meu cabelo E agora eu tô voltando com tudo Fazendo mectação, fazendo bastante hidratação, nutrição Então eu vou ali lavar o cabelo e já volto Voltei Vou soltar aqui o meu cabelo A gente lava o cabelo só com shampoo Virou uma tristeza, né? Essa coisa aqui linda, maravilhosa Então, ó Tira o excesso da água com a toalha E daí eu vou usar uma espátula pra pegar o creme Ó A consistência do creme é assim Não é aquela água, mas também não é Não é aquela água, mas também não é consistente Ó, eu peguei essa quantidade aqui Esse cheiro maravilhoso E eu sempre começo das portas Então eu pego, faço assim Hum Acho que eu peguei muito E vou começar passando aqui, ó E aí eu vou subindo, massageando Sem miséria Ó, já senti que o cabelo desembaraça Praticamente todo Com a medida que eu vou passar no creme Peguei mais um pouco Mais um pouquinho Vou aplicando aqui, ó Essa parte de cima Já aproveitando E fazendo uma massagem Ó, como vocês podem ver Meu cabelo está Praticamente desembarraçado E aí eu vou deixar aqui E vou aplicar Fazer a mesma coisa aqui do lado direito Pronto Apliquei aqui Todo meu cabelo, ó Já está tudo melecado Vou prender aqui com a piranha Não vou nem colocar essa cola Porque... Ai, me dá gastura Dessa cola na cabeça Então o que eu vou fazer? Vou deixar os 15 minutos Vou enxaguar Vou finalizar o meu cabelo E quando estiver prontinho Eu volto pra mostrar pra vocês O resultado E contar pra vocês O que eu achei da máscara Beleza? Então, já volto Então, meus amores Voltei com o resultado Da máscara de hidratação Da Scala Então, a máscara que eu usei Foi essa daqui, né? A de óleo de coco Eu confesso que Eu esperava um pouco mais da máscara Porque normalmente As máscaras de coco Que eu uso Deixam meu cabelo As pontinhas Mais macias Do que essa daqui Deixou Óbvio que é uma máscara Mais em conta, né? Uma máscara mais baratinha Eu paguei R$6,99 Então, R$7 Dente, estuda de batão Paguei R$7 nessa máscara Que vem um quilo Gente, é um quilo de máscara É muita máscara Olha isso aqui Dá pra você fazer uma equitação E fazer com... E usar ela depois Dá pra você colocar óleo junto da máscara E fazer hidratação Dá pra você fazer com café Dá pra você fazer um monte de coisa, né? Tipo assim, com aquelas receitinhas caseiras Então, eu acho sim que valeu muito a pena Meu cabelo ficou com bastante brilho Ficou bem macio Mas não tão macio, sabe? Eu não sei explicar Mas eu gostei bastante Meu cabelo ficou bem fácil de escovar Outra coisa que eu não gostei Foi que o cheiro do coco Não ficou no cabelo Não tem cheiro de creme no meu cabelo Não sei porquê Pode ser que seja porque eu escovei Mas normalmente as máscaras Que eu testo O cheiro da máscara Fica no cabelo É uma ou outra que não fica Ó, o resultado do meu cabelo Foi esse, ó Meu cabelo tá bem macio Tá com brilho Tá? Isso eu não vou negar Mas as pontas Ela sabe quando você passa a mão E dá tipo uma grudadinha nas pontas? Então, tá acontecendo isso As minhas pontas estão assim O cabelo tá com bastante brilho Tá soltinho Tá macio E se for assim pra recomendar Pra comprar Eu recomendo, óbvio Porque é uma máscara barata Vem bastante produto Você pode usar ela como condicionador Né? Tipo, você passa ali rapidinho Enche água E você pode deixar ela 15 minutinhos com a touca Ou deixar 15 minutos no cabelo Como eu fiz Eu acho que super vale a pena É um creme vegano Então, pras meninas que fazem Acho que low pool e no pool Eu acho que o creme vegano Elas podem usar Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Um grande beijo E até o próximo E até o próximo